E o seu pé de fruta, como é que tá? Você viu que doce que é? Lá em casa, a gente plantou seis tipos de fruta. Seis tipos. No vaso, no vaso. Tem até pêssego e maçã. Manga. Maçã e maçã. Manga, no vaso, maçã. É uma manga docinha, sem fiapo. E eles falaram que a cada 30 dias, assim, mais ou menos, dá uma passada pra ver como é que tá, pra dar as instruções, pra não perder os pés. E só regar. Só regar que vai dar certo. Agora, aquela jabuticaba tava um mel, né? Você plantou lá? Plantei uma jabuticaba também. Uma delícia. Um dia. É uma delícia, uma delícia, uma delícia. Uma delícia.